Eu largo tudo pra viver o tudo Eu largo o erro pra viver Jesus Eu largo a vida pra viver a tua Oleiro me refaz Eu largo tudo pra viver o tudo Eu largo o rasgo pra ir mais profundo Te busco como a que preciso respirar Quebra-me quantas vezes quiser Me refaz Me refaz Me refaz Me refaz Me refaz Me ensina Me ensina a ser como tu és Jesus Cante mais forte Me refaz Me refaz Me refaz Eu quero ser como tu és Eu quero ser como tu és Me ensina a ser Jesus Me ensina a ser como tu és Jesus Eu largo tudo pra viver o tudo Eu largo o erro pra viver Jesus Eu largo o erro pra viver Jesus Eu largo a vida pra viver a tua Oleiro me refaz Eu largo o erro pra viver o erro Eu largo o erro pra viver o tudo Eu largo o rasgo pra viver o tudo Eu largo o rasgo pra ir mais profundo Eu largo o rasgo pra ir mais profundo Te busco Te busco como a que preciso respirar Quebra-me Quebra-me quantas vezes quiser Me refais Me refais Me refais Me refais Me ensina a ser como tu faz Me refais Me refais Me refais Me refais Me refais Me refais Eu quero ser Me ensina a ser como tu és Jesus É nas suas mãos o mais alto que você puder E declara ainda que doa Ainda que doa eu quero ser notado Ainda que doa eu quero ser notado Vai gerando marcas que teve o poder Eu largo meu eu para ser transformado Ainda que doa eu quero ser notado Vai gerando marcas que teve o poder Eu largo meu eu Eu largo meu eu Me refais Me ensina a ser como Tuei Me ensina a ser como Tuei Me refaz Me refaz Me refaz Me refaz Eu quero ser Me ensina a ser como Tuei Jesus Eu quero ser 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 Como Quebra Minha vida E faça E faça De novo Eu quero Eu quero ser Eu Eu quero ser Eu quero ser O vaso novo O vaso novo Como Como Tu queres Senhor Senhor Amar Tu és Voleiro Tu és Voleiro E eu o vaso Quebra 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 Minha Vida Vida E faça E faça Eu Eu quero ser Eu Eu quero ser Eu Eu quero ser Eu quero ser Senhor Eu quero Deus Amar Quebra Se my Eu 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 Cloud Te Doa Ainda Que Note Eu largo o meu eu, mais uma vez, ainda que dou eu quero ser moldado, foi gerando marcas que teve o cordeiro, eu largo o meu eu para ser transformado. Aleluia!